Música Continue ligado, vem aí, a próxima atração Boa tarde, ouvinte, continue ligado, ouvindo a sua rádio Alô, alô meu amigo, meu irmão Não desligue o seu rádio e nem mude de estação Fique tranquilo tomando o seu chimarrão Alegrando a sua alma e também seu coração Peço pra Deus que sua mão protetora Abençoe essa emissora e a sua programação É minha parte pra quem estiver escutando Eu quero saudar cantando de sanfona e violão É minha parte pra quem estiver escutando Eu quero saudar cantando de sanfona e violão Já na cidade tem alguém me escutando Ai meu abraço pampeano pra esta gente de valor Engarupado nesta mensagem tão bela E um forte quebra costela pro povo interior Falando nisso vai o meu muito obrigado A verdade da palavra de Deus Sendo difundida pelo mundo do rádio A sua emissora número um é esta Você está sintonizando Rádio Tempo de Missão Cento e dois ponto nove FM A frequência dos grandes sucessos Daqui a pouco você vai ouvir Talentos da nossa terra Com Selomar Silva Apoio Apoio cultural Cores fazem parte do nosso dia a dia Elas transmitem mensagens importantes 10 de setembro É o dia mundial de prevenção do suicídio E nós do Centro de Valorização da Vida O CVV Com a cor amarela Queremos chamar a sua atenção pra esse assunto Participe você também do Setembro Amarelo Acesse setembroamarelo.org.br Afinal Falar é a melhor solução Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa Trabalho e no carro Através de seu smartphone Você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet É de graça O Rádios Net está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com Você está sintonizando Cento e dois ponto nove FM Confira a hora certa Dezoito horas e três minutos Rádio Talentos da Nossa Terra O melhor da música tradicionalista cristã Vinte e quatro horas por dia Chama pelo WhatsApp E receba o melhor das bênçãos Sempre com a gente Boa tarde amigo ouvinte Continue em sintonia Você é a nossa melhor companhia Este programa é uma produção independente Todo o conteúdo vinculado É de inteira responsabilidade de seus produtores Atenção para o Tó 3, 3 segundos Vem mais um campeão de audiência A partir de agora gaúcho véio Tu vai ouvir o programa Talentos da Nossa Terra A apresentação Selomar Silva Por aqui um desfile das melhores canções tradicionalista cristã Então não tem rena gaúcho véio Esquenta tua água e serva teu mate Porque tá no ar a partir desse momento Talentos da Nossa Terra Mas que barbaridade Mas preta véia Aumenta o volume desse rádio Que tá começando Talento da Nossa Terra Com o campeiro Selomar Silva Aumenta o volume do Oi galê Oi galê Oi galê Estamos para mais um programa Talentos da Nossa Terra Hoje direto mais uma vez Aqui de Porto Alegre A capital dos gaúchos Vem comigo Vamos até as 20 horas Por aqui o melhor das músicas Tradicionalista cristã por aqui Mais animado que Pitim Sisko Mais animadinho que o gurizinho Bombachinha nova né meu gurizinho Um abraço pra quem já tá ali Planqueadito na live Um abraço De quebra Programa louco do especial esse hein Bem legal né gurinha Bem louco Dezoito horas e seis minutos Hoje dia trinta e um de agosto Dois mil e vinte Vamos ver já como é que vai a temperatura E o tempo Aqui na capital do Saúcha Porto Alegre Bairro Sarandi Vamos ver por aqui então Como vai o tempo E a temperatura É treze graus A temperatura treze graus O tempo é nublado por aqui O tempo é nublado É bem desse jeito Umidade relativa do ar Setenta e três Setenta e quatro por cento Vento soprando aí Dezoito quilômetros por hora Hoje é dia trinta e um Trinta e um Trinta e um Vamos ver que se comemora aí No calendário né Porque eu troquei o calendário aqui Depois eu falo aí Tá bueno? Uma barbaridade Buenas amigo aqui é o cantor Marco Lima Pega tua cuia e palmeia Vem palmeadita e te chega pra escutar Uma milonga das ruenas Com a essência de campo e céu Com meu irmão Celomar Silva Do fundo da grota onde o touro berra Seguimos broseando com Deus No programa Talentos da Nossa Terra Um abraço Você está ouvindo Talentos da Nossa Terra Com Celomar Silva Sem mais delongas Vamos aqui Tocar o melhor da música Dados na lista da Cristã Vamos até às vinte horas Depois das vinte horas Aqui mesmo nesse estúdio aqui Falta o banner lá da Ministério de Louvor e Culto Campeiro Mas aqui vamos fazer o Culto Campeiro Tá certo? Por isso que a gente vai até às vinte horas Também em parceria aí Fazendo encostado pra gente Rádio Oasis Aqui do bairro Maitá Em Porto Alegre Noventa ponto nove FM Um abraço aí pro Cidio Marrima Daqui a pouco também A Tempo de Missão Estará nos transmitindo por lá também Vamos com canção por aqui Porque os guris já estão pedindo aqui Gaiteiro Toca o negócio aí Ah sim você Telefone aqui Telefone dos mais digital Da última geração Ó É só aqui ó Nove oitenta e um Nove oito Trinta e sete Quarenta Nove oitenta e um Nove oito Trinta e sete Quarenta Por aqui Tá certo? A Pamela De Sapo Caio Dos pais Aí ela Boa noite Antônio Boa noite Paz Graças Tamo junto Numa só Fé em Deus Nelson Lopes E aí meu irmão Senhor Amar Silva Tamo na escuta Eu e minha esposa Elisandra E meu neto Enzo Um abração lá de Sapiranga Cidadas Rosas Aí do Vô Livre Eita nóis José Nédio De Sapucaio Diz Paz Chiru Paz pra ele Maravilha Diz ele Antônio Silvana Lá de Sapiranga Os cantores Paz do Senhor Meu irmão São mais Na escuta Dupla Antônio Silvana E Sapiranga Tá certo? E vamos com a música Nova por aqui Guri Banda Caris De Juruá Vai cantar Marca de Jesus Solta o play Salomar Porque a música Tá na roseta Da punta Da espora Na técnica Ali atrás O Gabriel Leiria Um abraço Pra Tíguri Marca de Jesus Está em meu coração E é desse jeito Vamos chegando Gaiteiro Velho A marca de Jesus Está em meu coração Somente ele dá razão ao meu viver A marca de Jesus Mudou a direção Ando com Cristo A cada dia eu vou vencer A marca de Jesus Está em meu coração Somente ele dá razão ao meu viver A marca de Jesus A marca de Jesus Mudou a direção Ando com Cristo A cada dia eu vou vencer Como um pampeano perdido Eu vivia a errar Sem saber onde pisar Tropeçando no caminho Em Jesus Cristo Em Jesus Cristo Em Jesus Cristo Encontrei paz e perdão Hoje eu vivo feliz E não ando mais sozinho A marca de Jesus Está em meu coração Somente ele dá razão ao meu viver A marca de Jesus A marca de Jesus Mudou a direção Ando com Cristo A cada dia eu vou vencer Um exercício diário De um campeiro vencedor Seja no frio ou valor Segue autêntico na lida E este legado De uma instância superior Quero buscar com ardor A cada dia em minha vida A marca de Jesus Está em meu coração Somente ele dá razão ao meu viver A marca de Jesus Mudou a direção Ando com Cristo A cada dia eu vou vencer A marca de Jesus A marca de Jesus Está em meu coração A marca de Jesus 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 Mudou a direção A marca de Jesus Ando com Cristo A cada dia eu vou vencer Ando com Cristo A cada dia eu vou vencer Ando com Cristo A cada dia eu vou vencer Alô irmãos e amigos Do Rio Grande do Sul Aqui quem fala é o repentista de Deus O levita de Deus Laurinho Moraes Eu estou aqui também Nos talentos da nossa terra Com meu amigo Selomar Silva Muito bem oh meus amigos Eu não podia te deixar De cruzar um bocadinho E um abraço eu dar No talento da nossa terra Com o amigo Selomar Quebra costela gurizada Muito triste no meu rancho Já não tinha alegria Precisava de uma luz Pra clarear meu novo dia Onde conheci Jesus Que pra mim assim dizia Vou cuidar bem de você E de toda a sua família Jesus foi morar lá em casa Comecei a ter sossego Hoje existei uma sombra Espalhado nos pelegos Jesus foi morar lá em casa Comecei a ter sossego E hoje existei uma sombra Espalhado nos pelegos Quem não conhece a verdade Não tem Deus no coração Achava que eu tinha tudo Mas no fundo era ilusão Jesus já pagou o preço E eu não devo nada não Ele não julgou o mundo Só quer dar a salvação Jesus foi morar lá em casa Comecei a ter sossego Hoje existei uma sombra Espalhado nos pelegos Jesus foi morar lá em casa Comecei a ter sossego E hoje existei uma sombra Espalhado nos pelegos Jesus não é visitante Do meu lar é morador Junto a ele trouxe anjo Pra pelear a meu favor Ele é mais que meu amigo Ele é meu protetor Bateando lá no meu rancho Prozeio com meu senhor Jesus foi morar lá em casa Comecei a ter sossego Hoje existei uma sombra Espalhado nos pelegos Jesus foi morar lá em casa Comecei a ter sossego E hoje existei uma sombra Espalhado nos pelegos Rádio Oasis 90.9 FM A melhor rádio do Brasil Talentos da nossa terra Com Celomar Silva Apoio Apoio Cultural O desafio-chave da prevenção ao suicídio Consiste em identificar as pessoas Que estão em risco E a que eles são vulneráveis É preciso entender as circunstâncias Que influenciam o seu comportamento Autodestrutivo E estruturar intervenções eficazes O apoio de amigos, familiares E outros tipos de relações São essenciais para que os riscos sejam reduzidos Neste momento existem milhões de pessoas que precisam ser ouvidas Agora você vai ouvir nossa web rádio Também em sua caminhada No ônibus e até em seu carro Isso mesmo Basta instalar o aplicativo Rádios Net em seu celular ou tablet É de graça O Rádios Net é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online E está disponível para Android e iOS no site Rádios Net ponto com Participe da nossa programação Mandando teu chasque para o WhatsApp Cinquenta e um nove oitenta e um noventa e oito trinta e sete e quarenta Nove oitenta e um nove oito trinta e sete e quarenta Confira a hora certa Dezoito horas e dezoito minutos Propagando a mensagem de salvação em Jesus Cristo Esta é a Rádio da Verdade Ouça a web rádio estilo gaúcho Vinte e quatro horas no ar Esse programa é de espumar o chimarrão É de arrancar a mandioca coice É que nem dentada de cavalo e a pataça de avestruz Oi galera, estamos de volta desse Brancão Buenache Direto aqui na cidade de Porto Alegre, capital dos gaúchos O bairro Sarandique Danvepe Associação dos Moradores Estamos mais abençoados até o Totano, guri velho Mais animadinho que o pintinho e cisco Mais facerinho que o gurizinho aqui de bombaixinha nova, tchê Eita dói Que barrão aí, uma cuia bem macanuda No cantar do galo das passaradas, no rincho do cavalo, no mungil da vaque E vamos por aqui Quem cantou pra gente, guri velho? Deixa eu ver Onde está os guris que cantaram? Banda Kares de Jiruá cantaram a marca de Jesus Também cantou aqui Mário Borba Jesus foi morar lá em casa E essas marcas aí, Buena Tá certo Um abraço pro Sidmar Rimbas aí da Rádio Oáser Que tá nos transmitindo Daqui a pouquinho mais rádio Tempo de missão em Sapo Caio do Sul Você já sabe, esse programa é louco do especial, né, guriazinha? Tem louco Hã? Tá louco Deixa eu ver aqui Quem tá aqui com a gente, Gabriela Gabriela E a Manu, também o Rodrigo Ó, mais que vai esse bigode, né? A nora lá do Marcos Roque Ei, Sapo Caio do Sul Nós vamos ouvir mais Hoje é dia 31 de agosto, né? Eu já tinha preparado algumas coisas, algumas letras pra setembro Achei que já nós estávamos em setembro Setembro é a partir de amanhã Então uma coisa muito interessante Vai, né, tá Nós vamos entrar agora no mês amarelo Mês amarelo é o mês de setembro É o mês... Você está ouvindo Talentos da Nossa Terra Com Celomar Silva Sabe aqueles... É o mês, né, do... Que as pessoas mais se suicidam Então nós temos vinhetas aqui E o que mais essas pessoas precisam muitas vezes, entendeu? É ter um ombro amigo pra aquela desabafa, né? Quanto mais tu se tranca pra dentro de si E as pessoas precisam muito falar ou desabafar com alguém Então o mês de setembro é um mês de muito cuidado e também de muita oração Tá certo, minha gente? Vamos com mais canções por aqui Será que eu tenho mensagem aqui? 981-9837-40 981-9837-40 Lembrando que o código de área que é a base porteira Aqui, ó É o código 51 Quem tá aqui, Nelsinha, Nelsinha Vaz, hein? Nelsinha Vaz, é... É a mãe do... Do Josué Vaz, é... Eu acho que é, né, guri? É a mãe ou tia? Fala aí pra mim depois Vamos com a canção Vamos aí com... Deixa eu ver quem eu trago agora pra cantar Obras do Rei pra gente Cristão de Campanha Letra de Negão Guaiteiro Música de Obras do Rei Um abraço! Ainda de madrugada Saio com esse ambustição E bebendo a tradição Num porongo bem cevado No pinho bem afinado Desato uma pressa em canto Pedindo ao patrão santo Que o dia seja abençoado Sou um cristão de campanha Vida, chucra e sem vício Enforquilhado nos bichos Não me entrego assim ou mais Tenteza deixo pra trás Fanda, abro o peito em louvor Cantando pra o Criador Minha alma se satisfaz Música de Obras do Rei O dia já vem careço Eu calço, bota e esfora Porque no romper da aurora A lida separa a bruta Nisso meu bingo me escuta E relincha no galpão E relincha no galpão Como quem faz prontidão Pra sair em recluta Sou um cristão de campanha Vida, chucra e sem vício Enforquilhado nos bichos Não me entrego assim ou mais Tenteza deixo pra trás Quando abro o peito em louvor Cantando pra o Criador Minha alma se satisfaz Na mangueira um acorreado Bufando de cola erguida Tegrina grossa e comprida Sabe que o dia promete Pois do mal eu faço um frete Por mais veia que seja Pra me levar pra igreja Ou pra fechar boi no brete Sou um cristão de campanha Vida, chucra e sem vício Enforquilhado nos bichos Não me entrego assim ou mais Tristeza deixo pra trás Quando abro o peito em louvor Cantando pra o Criador Minha alma se satisfaz Meu busco segue comigo Parejando aqui e ali Foi desde cedo aprendi Que um cachorro é um amigo E no meu viver prossigo Domando ou tocando tropa Chapéu quebrado na copa Conservo o sistema antigo Sou um cristão de campanha Vida, chucra e sem vício Enforquilhado nos bichos Não me entrego assim ou mais Tristeza deixo pra trás Quando abro o peito em louvor Cantando pra o Criador Minha alma se satisfaz Vai um abraço da banda Obras do Rei pro nosso amigo Negão Gaiteiro Compositor dessa baita marca gaúcha Rádio Bomba Grande Um abraço meu irmão Temos juntos e não afroxemos Alô amigos Aqui quem fala é Altamir Rodrigues Eu também estou ligado No Talentos da Nossa Terra Com meu amigo Seloma Você está sintonizando Rádio Tempo de missão Na frequência Cento e dois ponto nove FM Em Sapucaí do Sul Rio Grande do Sul Buenas amigos Buenas meus irmãos em Cristo Eu sou Edson Amaral Gaiteiro Missioneiro Eu também faço parte Do programa Talentos da Nossa Terra Com nosso amigo Selomar Silva Ao meu Pai Celestial Agora peço licença Pra uma prova ser igual Me achego em Tua presença Agradeço o amor sem par E a Ti me curvo com o grito Pois ali foi sem pegar Na cruz meu Jesus bendito Lá no madeiro pesado Que me deu a salvação Demonstrou o amor sagrado Que cantou nesta canção Lá no meu lugar sofreste Se entregou a meu favor Na cruz abriste Teus braços Demonstrou o maior amor Ali mostrou-te o vigor No momento derradeiro Por amar o pecador Enfrentou aquele madeiro Teu sangue foi redentor Pela lança transpassado Pelas chagas, pela dor Teu amor foi comprovado Lá no madeiro pesado Que me deu a salvação Demonstrou o amor sagrado Que cantou nesta canção Lá no meu lugar sofreste Se entregou a meu favor Na cruz abriste Teus braços Demonstrou o maior amor Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Somos redimidos sim Pelo sangue carmezim Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue de Jesus No Calvário Tu tá ouvindo o Vendente O programa Talentos da Nossa Terra Apresentação Selomar Silva Rádio Boazes 90.9 FM A melhor rádio do Brasil Talentos da Nossa Terra Com Selomar Silva Apoio Apoio Cultural Saber ouvir o que o outro tem a dizer Escutar Respeitar E orientar No mês de setembro Estamos todos unidos Para ampliar a conscientização Sobre a prevenção do suicídio no Brasil Respeitar essa realidade É o primeiro passo para quebrar o tabu É preciso falar sobre suicídio Esclarecer essa ideia E conscientizar a população De que esse assunto É um problema de saúde pública Você sabia que pode ouvir Nossa web rádio Também em sua caminhada No ônibus E até em seu carro Basta baixar E instalar o aplicativo Rádios Net Em seu celular Ou tablet É de graça O Rádios Net É o mais leve e rápido aplicativo Para se ouvir rádios online E está disponível Para Android e IOS No site Radiosnet.com Participe da nossa programação Mandando teu chasque Para o WhatsApp Cinquenta e um Nove Oitenta e um Noventa e oito Trinta e sete e quarenta Nove Oitenta e um Nove oito Trinta e sete e quarenta Você está sintonizando Tchê, mas que rádio bonita Essa que tu escuta Que rádio é essa? Tchê, mas capaz que tu não conhecia Talento da nossa terra Opa! Vou estalhar o meu rádio já já Confira a hora certa Tchê, mas a terra cê, mas que eu não conhecia Gauchada do Rio Grande e da Fronteira da Paz Este gaúcho vos traz um recado bem ligeiro Quero avisar aos tropeiros que não se descuide na lida Pois num piscar de olhos o patrão vai fazer a recolhida Este recado é muito sério e da maior importância Precisamos ir às coxilhas e estar em vigilância Pois temos que sair deste potreiro e morar numa linda estância O rebanho tem que estar marcado com marca e sinal, eu garanto Você que tem buscado, procure então ser marcado com o fogo do Espírito Santo Naquela invernada só entram os mansos e os marcados Fora fica o bagual, pois estamos num grande rodeio E daqui do potreiro do meio, passaremos para a invernada celestial Confira a hora certa Dezoito horas e trinta e quatro minutos Tu tá ouvindo Vivente, o programa Talentos da Nossa Terra Apresentação, Selomar Silva Ui, Galizão Bolívia, volta nesse trancão Buenache direto aqui Hoje da cidade de Porto Alegre A nossa unidade é móvel, né? A nossa rádio estilo gaúcho vai em todos os lugares Dezoito horas e trinta e cinco minutos O tempo é nublado por aqui em Porto Alegre, capital dos gaúchos Vamos ver que mais que tá treze graus, treze graus a temperatura aqui O que que a gente ouviu aqui? Edson Amaral, missioneiros e adoradores do sul Cantou aqui pra gente amor comprovado, direto de Lagiado É, Bueno Quem mais cantou aqui também? Obras do Rei, cristão de campanha Letra de Negão Gaiteiro, música Obras do Rei O Benacho, programa você já sabe mais louco do que Bané Que bagual isso aqui, galera Você que tá na rádio, hein? Na rádio Web estilo gaúcho Lá do Seu Leopoldo, nosso abraço, nosso carinho pra você Também já tá fazendo encostado pra gente lá de Sapucaia do Sul A rádio Tempo de Missão que abrange Nova Santa Rita, Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo Uma parte de Gravataí, Cachoeirinha Um abraço aí pro pastor Marco Roque Quem tá aqui, planqueadito na live, vem aqui com a gente, guri velho Com a parceirinha Angelina Silveira, tá aqui lá de Pelotas, ó Boa noite, estou assistindo aqui em Pelotas, viu? Léo Sequeiro, locutor, Léo Sequeiro, hein? Grande personalidade, lá de, lá de Sapiranga, hein? É pré-candidato, aí, pré-candidato, é a vereadora da cidade E diz aí, cenário topzera, né? Falta o guri botar a outra parte ali, né? Do Ministério de Louvor do Culto Campeiro Que vai ver se vai ficar boendo demais Nira Martins, boa noite, adoro esse programa, diz ela Quem mais tá aqui comigo, palanqueadito, Elias dos Santos Lá de Sapiranga, diz assim, ó Boa noite, meu nome, irmão Salomar Silva Quanto tempo, hein, Chiru? Tamo ligadito, palanqueadito na programação aqui no meu rancho Terei como rodar uma marca bem campeira, tche Claro, oferecer para todos da primeira igreja Vai abrir aqui mais, ó, abre aqui Da primeira igreja, é de Sapiranga, né? Não tá abrindo aqui, rapaz Aí, abriu De Sapiranga, Elias Santos aqui Um chasco gi do meu irmão, tá certo? Tem, tem chasco pra gente Chegou chasco pra gente aqui no WhatsApp, né? Ai, ó Deixa eu ver, eu não falei aqui que Hoje é dia 31 de agosto É o último dia do mês É dia do nutricionista Amanhã Começa A semana, né? A primeira semana aí Do mês farroupilha Também Atrás disso aí também Se comemora também, hein? Ou não se comemora Ou tem uma campanha muito forte sobre isso aí É a campanha sobre O suicídio, lamentável Sobre o suicídio É um mês Que tem aí uma estatística Muito grande Então, precisa de muita oração aí Vamos ver quem mandou mensagem pra gente Aqui, ó É o Tiago Falou, Tiago Boa noite Mas que barbaridade Aqui quem tá falando é o Tiago Baterista da banda Express, na verdade Tamo Zai Buenaste Nessa programação Que é Bano demais Gostaria de ouvir aí O hino da banda Opus Dei O gris de vitória Quero oferecer aqui pra minha sogra A Ernesta Que tá na escuta O marido dela O seu Miro E pra minha esposa também aqui Que tá marchando Juntamente conosco aqui Deus abençoe Esse é o Tiago Da banda Express da Verdade Vamos ver agora Quem vem lá de Pelotas Pelotas, vem Deixa eu ver Boa noite Boa noite Boa noite a todos os gaúchos e prendas Do Rio Grande do Sul E do mundo inteiro Que também estão assistindo Pela internet Que Deus vos abençoe Aí nós estamos ligadinho aí No programa Talentos de Nossa Terra Com esse grande comunicador aí Amigo, irmão abençoado Selomar Silva E aqui eu quero oferecer O louvor do meu CD O louvor cai por terra Pra todos vocês aí E que Deus venha abençoar Aqui quem vos fala É a cantora Angelina Silveira Diretamente da cidade de Pelotas Rio Grande do Sul Aonde está fazendo muito frio Tchê Que tal? Depois vamos rodar aí Isso aqui A Angelina é lá Faz parte lá do Ministério Acho que é senhor, né? Lá do Charles Botelho E também do Bagualito Um abraço Vamos rodar depois canção dela Evangelista Maronei Lá de Sapucaio A paz do senhor Jesus Cristo Deus abençoe sua vida Estamos na escuta É na rádio lá Tempo de missão Cento e dois ponto nove Que abrange ali Já falei, né? Nova Santa Rita O tempo é bom Treze graus A temperatura por aqui Mas porém nublado, né? E eu tô falando da Tempo de missão Em Sapucaio do Sul Que abrange Nova Santa Rita Canoas Esteio Cachoeirinha Uma parte de Gravataí E São Leopoldo E Sapucaio do Sul José Luiz Pinheiro da Silva Tá aí com a gente Um abraço Quem mais aqui, Rui? É esse daqui? Então vamos rodar Opus Dei E tá pedindo passagem Por aqui Depois Vamos ver o Laurinho Moraes, né? Solta o play, Silvio Mar Porque a música Tá na Roseta Ponto, Deus, fora Filho, não tem mais Pois sou eu quem falo contigo Vi tuas lágrimas, filho E ouvi o teu gemido Nas madrugadas Me busca Se importar com o sono Filho, tuas orações Têm chegado ao meu trono Eu tenho visto As lutas que estás passando Nos ombros A cruz tão pesada Que estás carregando São momentos tão difíceis Que até pensas assim Por certo, Deus, que eu sirvo Se esqueceu de mim Filho, eu não te esqueci Nem jamais te abandonei Saiba que quando chorou Eu contigo chorei Filho, eu estou aqui Bem pertinho de você E hoje uma grande vitória Eu vim te trazer Nas horas de angústia, meu filho Eu estava ao teu lado Eu estava ao teu lado Te carreguei em meus braços Quando estavas cansado Nos momentos mais difíceis Eu fui seu abrigo Eu fui seu abrigo Eu fui seu irmão Fui seu irmão Seu pai Seu amigo Lembre-se Lembre-se Quando do mundo Com amor Te tirei Antes de você me amar Eu primeiro te amei Nem por um segundo sequer Eu jamais te esqueci Entre os muitos que chamei A você escolhi Filho, eu não te esqueci Nem jamais te abandonei Saiba-se que quando chorou Eu contigo chorei Filho, eu estou aqui Bem pertinho Bem pertinho de você E hoje uma grande vitória Eu vim te trazer Filho, eu não te esqueci Nem jamais te abandonei Saiba-se que quando chorou Eu contigo chorei Filho, eu estou aqui Bem pertinho de você E hoje uma grande vitória Eu vim te trazer E hoje uma grande vitória Eu vim te trazer Aqui é o Valério Da banda Fundamento Tchê Estamos juntos Talentos da Nossa Terra Com Silomar Silva Programa que vai ao ar Todos os dias E alegra nosso Rio Grande Vai afora Um abraço a todos os ouvintes E fiquem curtindo aí Que essa rádio é demais Rádio Boazes 90.9 FM A melhor rádio do Brasil Talentos da Nossa Terra Com Silomar Silva O apoio Apoio Cultural Segundo a Organização Mundial de Saúde 9 em cada 10 casos de suicídios Poderiam ser prevenidos Procure se informar E não fuja do assunto Converse com as pessoas sobre isso Peça ajuda Pesquise Mas não deixe que esse mal Continue afetando pessoas Que apresentam comportamento suicida Que envolve fatores sociais Psicológicos E outros Que podem ser combatidos Faça parte dessa luta Agora você vai ouvir Nossa web rádio Também em sua caminhada No ônibus E até em seu carro Isso mesmo Basta instalar o aplicativo Rádios Net Em seu celular ou tablet É de graça O Rádios Net É o mais leve E rápido aplicativo Para se ouvir rádios online E está disponível para Android E IOS No site Rádios Net Ponto com Participe da nossa programação Mandando teu chasque Para o WhatsApp Cinquenta e um Nove Oitenta e um Noventa e oito Trinta e sete Quarenta Nove Oitenta e um Nove oito Trinta e sete Quarenta Você está sintonizando Tchê, mas que rádio bonita Essa que tu escuta Que rádio é esta Mas bate É capaz que tu não sabia Talentos da nossa terra Opa Vou ligar o meu rádio agora Não digas Que o mate Está quente demais Se todos estão Chimarreando Sem reclamar Da temperatura Da água É porque É por pessoas Normais Se tu não és Uma pessoa Normal Assume Não te fresquees Se porém Te julgas Perfeitamente Igual As demais Faz o seguinte Vai para o Paraguai Tu vais adorar Tomar o chimarrão De lá Vivente Confira a hora certa Dezoito horas E quarenta e sete minutos Mas que barra Aumenta o volume Do teu rádio Porque você está ouvindo O programa Talento da nossa terra Conselo Mar Silva Buenas Música 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 Mas só serinho E esse programa É louco Do especial Né Música Um abraço Para quem está Palancadinho na live Um abraço De quebra Costela Vamos ver Vamos ver quem está Palancadinho Primeiro vamos falar Quem Quem cantou Para a gente Deixa eu ver Rapaz Quem A banda Opus Day Grande vitória Grande vitória Diz aí Depois vamos rodar Uma da Angelina Angelina né Também Tem muita gente Ricardo Andrade Um abraço Ricardo Para ti Deixa eu ver se eu quero Segura aqui É aquele É aquele mesmo Silvana Um abraço Um abraço Beijo no coração Sandra Preckerman Lá da cidade De São Leopoldo Hein Lá Precisamente Lá Perto de São Borja Né Música E a Boa noite Salomari Lindo programa Trazendo paz A nossos corações Ela que é Né É Cria do Paraná Música Não migoto lá atrás Aqui é o Gabriel Ricardo está assistindo Deixa eu ver quem mais Aqui com a gente Vera Lúcia Dornelis Lá de Sapucai Também Buenas Então está todo mundo Apalanqueadito Com a gente São 18 horas e 53 minutos Obrigado para sua audiência Obrigado para sua preferência Um forte abraço Um abraço De quebra Costela Vamos com mais canções Vamos com mais canções Por aqui Para homenagear As prendas Que estão Estão encadindo na live Eu vou rodar duas prendas Aqui está certo Duas prendas Uma é Angelina A outra é Selita Vamos ver A Angelina Vem de Pelotas Cai por terra Está lá no fogão Esquentando no fogão A lenha lá 18h50 Cai por terra Cai por terra Muralhas de Jericó O meu Deus é poderoso Seu poder me faz vencer Josué também venceu Quando rojo as muralhas Eu creio num Deus de glória De vitória Que não falha Se as muralhas da vida Se levantarão contra ti Põe os joelhos no chão Que o Senhor vai te ouvir Não temas, irmão querido Quando vem o vendaval No poder da oração Pensa a vitória Sobre o mal No poder da oração Tens a vitória Sobre o mal Cai por terra Cai por terra Muralhas de Jericó O meu Deus é poderoso Seu poder me faz vencer Josué também venceu Quando rojo as muralhas Eu creio num Deus de glória De vitória Que não falha Que não falha Se o problema é grande Muito maior é meu Deus Deu a vitória a Davi No combate contra o Filisteu Hoje também quer te dar Meu irmão uma grande vitória Comece a glorificar Comece a glorificar Que não falha Que não falha Se as muralhas da vida Se levantarão contra ti Põe os joelhos no chão Que o Senhor vai te ouvir Não tem mais irmão querido Quando vem o meu naval No poder da oração Tens a vitória Sobre o mal No poder da oração Tens a vitória Sobre o mal Cai por terra Cai por terra Muralhas de Jericó O meu Deus é poderoso Seu poder me faz vencer Josué também venceu Quando rojo as muralhas Eu creio num Deus de glória De vitória Que não falha Se o problema é grande Muito maior é meu Deus Deu a vitória a Davi No combate contra o Filisteu Hoje também quer te dar Meu irmão uma grande vitória Comece a glorificar Que sinta ele nesta hora Comece a glorificar E sinta ele nesta hora Cai por terra Cai por terra Muralhas de Jericó O meu Deus é poderoso Seu poder me faz vencer Josué também venceu Quando rojo as muralhas Eu creio num Deus de glória De vitória Que não falha Cai por terra Cai por terra Muralhas de Jericó Muralhas de Jericó O meu Deus é poderoso Seu poder me faz vencer Josué também venceu Quando rojo as muralhas Eu creio num Deus de glória De vitória Que não falha Buenas campeiros e campeiras Deste nosso Rio Grande Reio Eu também estou na escuta Do programa Talentos da Nossa Terra Com o campeiro Selomar Silva E um abraço De volta e meia Querido povo de Deus Minha história vou contar Fui a rainha dos palcos Cantei rasqueado e rancheira Cantando o cavalo preto Por este mundo eu andei Cantando pelos rodeios Muitos prêmios já ganhei E tinha uma trafa gaúcha Que troquei num boi carreiro Hoje tenho vestes brancas Pelo sangue do cordeiro Não ganho tanto dinheiro Que ganhei em outros tempos Mas agora ganho almas Cantando pro mundo inteiro Troquei meu cavalo preto Por um bom cavalo branco Troquei tudo por Jesus Ele vale o mundo inteiro Muito mais que mil peões Ele é bom cavaleiro Não dá doença o cavalo Vem salvar o mundo inteiro Com o seu cavalo branco Com espada em suas mãos Tem escrito em sua coxa Rei dos reis Rei dos reis entre as nações Veste salpicada em sangue Vem derrotando os dragões Jesus Cristo é o seu nome Campeão dos campeões Jesus Cristo é o seu nome Campeão dos campeões Rádio Boazes Rádio Boazes 90.9 FM A melhor rádio do Brasil Talentos da nossa terra Com Celomar Silva Apoio Apoio Cultural Cores fazem parte do nosso dia a dia Elas transmitem mensagens importantes 10 de setembro É o dia mundial de prevenção do suicídio E nós do Centro de Valorização da Vida O CVV Com a cor amarela Queremos chamar a sua atenção Para esse assunto Participe você também do Setembro Amarelo Acesse setembroamarelo.org.br Afinal, falar é a melhor solução Criado em 1997 O portal radios.com.br É o maior e mais antigo site de rádios online do Brasil São mais de 20 milhões de acessos mensais Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo Disponível também para Android e iOS Em www.radios.com.br Participe da nossa programação O texto Esta é a rádio da verdade Ouça a web rádio estilo gaúcho 24 horas no ar O vivente que tem Jesus na vida Não anda com os bofias e azedas Um abraço, meu galo réu Confira a hora certa Dezenove horas Buenas Buenas, que tal Aqui quem fala é o Pastor Gaúcho E também estou ligadito Aqui no Talentos da nossa terra Com o Selomar Se o abraço do tamanho do Rio Grande Os gaiteiros já vão abrir novamente a gaita Já vão arrancar a faceirinha por aqui Agora são dezenove horas em ponto Não perca a hora Não perca a hora Estamos aqui Já estão ali Tem gente ali atrás Miguel Leri ali Aprontando ali O estúdio Estúdio deles aí Do Ministério de Louvor e Tudo Campeiro Marcelo Gaúcho está por aqui Está aí nos bastidores Ele está nos bastidores Só curtindo Aprendendo Ou ensinando Ensinando Aprendendo, ensinando Está ali a pastora Bárbara também Já vai ter mundo aí Forte abraço Um abraço De quebra Cristela Vamos ver quem é Sueli Oliveira Do Paraná Do Ponta Graça Está palancadito na live aqui Pamela Tamara de Sapucaio diz assim ó Posso pedir um louvor? Pode pedir né O problema não é pedir O problema é atender né Mas pode pedir E eu sei né Acho que ela vai vir com uma banda Opus Dei né O trem das duas Será que não é? Será que é? Quem mais está aqui com a gente? Joel Nascimento Um abraço Tudo a mãe do Rio Grande Gurivéio Silvana Richer Santa Carvalho Deixa atuar Deixa eu ver Deixa aí ó Deixa Deixa O Toshask pra gente No 981 983740 981 983740 983740 É o telefone mais digital da última geração Nossa né É o Toshask não é? É direto aí Vai direto pro WhatsApp Exatamente Ó o barulinho do WhatsApp aí ó Pode ganhar 51 Vamos ver quem cantou pra gente Ó lindo demais Lindo demais Deixa eu ver Cai por terra Angelina Silveira lá de Pelotas Cantou aí Quem mais? Outra prenda aí Celita Cavalo Branco E vamos tocar mais uma prenda por aqui Porque na verdade se tu olhar ali ó A porcentagem né De gaúchas e gaúcha Sempre as gaúcha né Que sempre São ouvinte assíduo De rádio Em qualquer programa Em qualquer segmento Sempre as mulheres né Sempre as prendas que estão em peso Então Vamos rodar as prendas por aqui Gurir Deixa eu ver se alguém mandou mais Pra gente aí Vamos rodar então Tem alguma mensagem aqui no WhatsApp Ou não tem gurir Deixa eu ver se tem ou não tem Deixa eu ver quem diz E é bem por aqui ó Vamos tocar então canção por aqui Que agora deixa eu ver Só atualizar aqui Nós começamos com 13 graus 13 graus 13 graus 13 graus ainda por aqui Tamara tá por aí Eu sei A pediu tá pediu Vê se pode rodar a canção Vamos lá então Rodar a canção A canção Vem lá de Uruguaiana Bom Giramora Sou gaúcha Sim senhor Opa Isso aqui não é não É essa aqui ali tá ela ó Depois eu rodo isso aqui ó Vocês estão Alô amigos do programa talentos de nossa terra Eu também sou parceiro desta programação Aqui juntamente com o nosso amigo Celomar Silva Sou gaúcha e não desisto de honrar a tradição Quem não cuida as suas raízes morre a cada geração Um abraço a todos Nos versos que escrevi te convido meu irmão Te aproxega vai entrando saboreia um chimarrão Ao som de uma cordiona e ao dedilhar de um violão Deixa a cuia passear levada de mão em mão E num abraço fraterno e um forte aperto de mão Mas isso só vai valer se tivermos comunhão Sou gaúcho e não desisto de honrar a tradição Quem não cuida as suas raízes morre a cada geração Sou gaúcho e não desisto de honrar a tradição Quem não cuida as suas raízes morre a cada geração Neste rio grande querido onde o patrão é o senhor Brilha um largo céu azul de esperança e amor Vim pra falar aos gaúchos que Jesus é o salvador Ele é o único caminho pra salvar o pecador Tenho prazer em cantar as grandezas do senhor Deste torrão brasileiro Sou gaúcho sim senhor Sou gaúcho e não desisto de honrar a tradição Quem não cuida as suas raízes morre a cada geração Sou gaúcho e não desisto de honrar a tradição Quem não cuida as suas raízes morre a cada geração Quem não cuida as suas raízes morre a cada geração Quem não cuida as suas raízes morre a cada geração Emenda a tradição Quem não cuida as suas raízes morre a cada geração Quem não cuida as suas raízes morre a cada geração Sou gaúcho e não desisto de honrar a tradição, quem não cuida suas raízes morre a cada geração. Quem não cuida suas raízes morre a cada geração. Olá minha gente, aqui é o Elias Pacheco, vocalista da banda Revelação Gaúcha. Estamos passando aí para dizer que estamos ligadinho no programa Talentos da Nossa Terra, junto com nosso amigo Selomar Silva. Um abraço a todos, fique na paz. Olá, aí não vai estar só para Jesus, irmão, velho. Bom, então, guri, velho, depois o Laurinho, eu chamo Laurinho Moraes, o repentista, o repentista de Deus, o júri dos crentes. Quem vai cantar para a gente, né, gurizão? É ou não é? Tu acha que não vai? É bem desse jeito, guri, velho. Dezenove horas e oito minutinhos, dezenove horas e oito minutinhos, treze graus de temperatura, aqui na capital dos gaúchos. Um abraço, tem que quebrar. Cantou para a gente, deixa eu ver. Sou, sou gaúcho, assim, senhor, Andira Moura. Lá de Uruguaiana, gaiteira, nata aí. Eu era muito ruim, todo mundo me odiava, queriam ver o meu fim. Passava a noite em forró, deixava a família só, minha vida era assim. Vamos ver quem tá palancadito na live aqui. Edilson Cunha, lá de Cantagalo, Paraná. Um abraço pra ti, gurizéio. Ederson Costa, docinho, cujo docinho aí, lá da cidade de Igrejinha, tá certo? Aí, tá aí palancadito aí, o teu bigode tá bueno também, tchê? Eita, nóis, né? Meu bigode aqui, né, tá muito... Tá desunido, né, gurizéio? Tá um longe do outro aí, rapaz. Tá ralinho, deixa eu ver. Top, gaúcho, o Buenaxe tá louco de especial esse cenário aí, né? Ó, tão longeando muito o cenário, mas o cenário não é meu, né, gurizéio? O cenário aqui é... O cenário é do Ministério de Louvor Culto Campeiro. Alissa Oliveira também, ele palancadito com a gente, se eu não me engano, é de... Rapaz, fronteira... Santando Livramento, né? Eu acho que é. É bem desse jeito. Temos mais canções por aqui ou não tem? Alguém mandou o chás aqui pra gente? Deixa eu ver. Tá aqui, ó, a Angelina dizendo assim, ó... Mas tá linda as vozes dessas prendas, né? As prendas que tão cantando aí. Eu quero dizer pra Sandra, Sandra, não sou gaúcha, sabe o que que é, ó, gaúcha? Quem nasce no Rio Grande do Sul é o que, Marcelo? Rio Grandense. Quem cultiva a tradição é gaúcho. Por isso nós temos os gaúchados espalhados ali no Paraná, Santa Catarina e também Mato Grosso do Sul. É desse jeito. Vamos aí com canção, com... Deixa eu ver agora quem vem. Laurinho Moraes. Laurinho Moraes, vem cantando, vem cantando. Depois eu rodo aqui quem pediu pra gente aqui. Quem vai cantar pra gente, viu? Ah, sim! Marcelo Gaúcho. Vai cantar pra gente, gente como a gente. Letra e melodia. A letra é tua? A letra e melodia de Marcelo Gaúcho. Essa é a Bíblia Sagrada Que eu tenho na minha mão Quando eu abraço as páginas, abro o meu coração Ela nos traz a mensagem de quem morreu lá na cruz Pra nos dar a salvação, muito obrigado Jesus Pra nos dar a salvação, muito obrigado Jesus Jesus Cristo veio ao mundo e nos prometeu de voltar Será que estamos prontos, quando ele vim nos buscar? Será que estamos prontos, quando ele vim nos buscar? Ele nos deu uma ordem que está na escritura E de pegar o evangelho para toda criatura Pelo no vale da morte eu não tenho inimigo Eu sinto a mão de Deus que me livra do perigo Eu sinto a mão de Deus que me livra do perigo Quando Jesus veio ao mundo e nos prometeu de voltar Será que estamos prontos, quando ele vim nos buscar? Será que estamos prontos, quando ele vim nos buscar? Siga em frente meu irmão, louvando e dando glória Vai orando e jejuando e alcançadas a vitória A Bíblia, a palavra, a palavra de quem morreu lá na cruz Pra nos dar a salvação, muito obrigado Jesus Pra nos dar a salvação, muito obrigado Jesus Jesus Cristo veio ao mundo e nos prometeu de voltar Será que estamos prontos, quando ele vim nos buscar? Tu não tá de concerto, meu irmão Muito bom dia Eu estou aqui juntamente com o Salomar Silva E quero me apresentar pra vocês Ouvintes do programa Talento da Nossa Terra Sou Volnir Gaiteiro da banda Tia Doradores Quero falar de umas coisas que tem no meio do povo Algumas servem de bênçãos e outras só para de todo Tem gente que toma banho, mas nunca se purifica Tem gente que tem de tudo e só pensa em ficar mais rica Tem gente que eu não agrado e por isso me critica Tem gente que é como a gente, tudo que faz é de ficar Tem gente que sabe tudo, mas não ensina ninguém Tem gente que sabe pouco e o que sabe lhe faz bem Tem gente sempre aprendendo com a vida de alguém Tem gente que é como a gente, divide tudo que tem Tem gente que chora muito, mas não sente quase nada Tem gente que não demonstra, mas por dentro está quebrada Tem gente sempre sorrindo sem achar graça de nada Tem gente que é como a gente, uma alma quebrantada É, essa vai bem É, essa vai bem Olha só Tem gente que é como a gente, uma alma quebrantada Tem gente que é tão ansiosa, vive à beira da loucura Tem gente que é como a gente, uma nova criatura Tem gente que canta junto, mas nem presta atenção Tem gente que até nem canta, mas compreende da razão Tem gente que não faz nada, criticando seu irmão Tem gente que é como a gente, tem Jesus no coração Viu só como é bonito, quem tem Jesus no coração é só alegria Fica sorrindo, mediante as dificuldades Tudo isso porque está firmado na rocha, na palavra de Deus Tem gente que toma água, mas nunca sacia cedo Tem gente que com suas palavras, armam sua própria rede Se não abrir os ouvidos, não adianta sentar bem na frente É, presta atenção no recado da letra aí Um abraço do Marcelo Gaúcho a todos vocês que estão escutando Tem gente que canta junto, mas nem presta atenção Tem gente que até nem canta, mas compreende da razão Tem gente que não faz nada, criticando seu irmão Tem gente que é como a gente, olha só Tem Jesus no coração Alô amigos, eu sou o cantor Tiago Nunes e também estou aqui No programa Talentos da Nossa Terra com o nosso grande amigo Selomar Silva Você está sintonizando Rádio Tempo de emissão Na frequência Cento e dois ponto nove FM Em Sapucaí do Sul Rio Grande do Sul Talentos da Nossa Terra Com Selomar Silva Rádio Oasis 90.9 FM A melhor rádio do Brasil Apoio Apoio Cultural O desafio-chave da prevenção ao suicídio consiste em identificar as pessoas que estão em risco E a que eles são vulneráveis É preciso entender as circunstâncias que influenciam o seu comportamento autodestrutivo E estruturar intervenções eficazes O apoio de amigos, familiares e outros tipos de relações são essenciais para que os riscos sejam reduzidos Neste momento existem milhões de pessoas que precisam ser ouvidas Participe da nossa programação mandando teu chasque para o WhatsApp Cinquenta e um nove oitenta e um noventa e oito trinta e sete e quarenta Nove oitenta e um nove oito trinta e sete e quarenta Sou o tempo que enrodilha em volta de uma laçada Que levanta de madrugada para fazer um fogo de chão Respeto um sangrador e coloco sobre a brasa Enquanto eu me deleito na cuia do chimarrão Não importa onde você estiver As ondas desta emissora chegam para te trazer paz, amor e alegria para o seu coração Ouça a Web Rádio Estilo Gaúcho Vinte e quatro horas no ar Confira a hora certa Dezenove horas e vinte e um minutos Alô Gauchaga, você está com o Silomar Silva E os talentos da nossa terra Quem cantou pra gente? Vamos ver aqui Onde está o guri? O guri está fugindo, está aqui bem na minha frente Marcelo Gaúcho, letra e música Gente, como a gente, está aí Depois você pode pedir Pode pedir essa canção na íntegra Não cantou no grupo ali, né? Ah, mostra a tua cara, hein? Mostra aqui, ó, a tua cara aqui, ó Vem cá, vem cá, guri Vem cá, mostrar Mostrar Aparece aqui no vídeo, ó Se não, é só o dedão aí, né? Só o dedão também, aí, ó Viu? Depois perde essa canção, hein? Gente como a gente Daqui a pouco, Miguel Leria Gabriel Aqui que eu esqueci o nome, aqui é Luciano, né? Como é que é o nome do pandeirista aqui? Sérgio Olha o cachoeirinho, né? Cachoeirinha Daqui a pouco, após as vinte horas Minissérie de louvor e culto campeiro por aqui Laurinho Moraes já cantou também Bíblia Sagrada Tá me corrigindo, né? É o percicionista, né? Como é que é o nome? Percicionista É, rapaz E percussão, percussão Percussão é mais fácil É Como é o nome daquela, ó Como é o nome daquele Aquele negócio ali, redondo ali Não, o outro Não, o outro Bumbo ali, ó É É o Bumbo Legueiro, né? Demorou aqui pra sair Mas é o Bumbo Legueiro Ele toca também Um abraço De quebra Vamos mandar um abraço Um abraço Deixa eu ver quem tá com a gente Ah, deixa aqui, ó Deixa eu ver quem vem lá De Sapucaio do Sul Tá mandando mensagem pra gente aqui Vamos ver o gurizão aqui Deixa eu ver o gurizão aqui, ó É louco de especial Vamos ver Aqui, ó Aquela é a música Patata com Patata Ah Patata É o Patatas O Patasso? É a música É a música do Patata Tá, nós vamos rodar então A música do Patato Gaúcho, Miguel Leiria Tá certo É o Ministério de Louvor Culto Campeiro Por aqui Marça Roseli do Santo De Timbó Diz aí Boa noite, guri Boa noite Quem mais tava por aqui, guri Tem mais aqui Vamos rodar então Mais canções por aqui Deixa eu ver Vamos ver quem tá aqui na live Pra lancadito com a gente Sou gaúcho E cultivo a tradição Mas o meu maior tesouro É ter Jesus No coração Abre a gaita, gaiteiro Vamos ver quem tá Palancadito na live Vamos aqui procurar aqui, rapaz Fazer muita coisa pra gente aqui Deixa Deixa só Quem mais tá aqui? Só compartilha a live aí Compartilha a live aí com a gente Tá certo? Pastor Marcos Roque Tá ali, ó E também Pastor Marcos Lemos Da Rádio Visão Pentecostal Da cidade de Novo Hamburgo Tá aí com a gente, ó Lá de Novo Hamburgo Novo Hamburgo Ruth Isabel O Chris Young aí com a gente Vamos tocar mais canção Deixa eu ver Vem Aí você tá ouvindo aí De fundo musical Tia Lovor Quem vai cantar pra gente agora, guri? Deixa eu tocar aqui Não, vamos ver Vamos ver aqui, guri Tem uma aqui, uma Darcy Vieira Essa aqui é buena demais Deixa eu ver Eu gosto dessa canção aqui, ó Olha o jeito que vem, guri Olha o jeito É essa aqui mesmo, ó Tá aí o som Para aí rodei uma invernada, De nada do tempo Recolutei alguns valores extraviados Quando a saudade repontou pra minha alma A vida calma que eu tinha no passado Pra onde foi o tempo e que eu tinha tempo E andejar como monarca E andejar como monarca nas coxilhas Deixe marrear junto ao fogo de chão Em comunhão e em oração com a família Deixe marrear junto ao fogo de chão Em comunhão e em oração com a família Eu não me acostumo com o tempo moderno Aqui em disparada reponta meus dias Não quero chegar no fim da jornada Goiá que rechada é a alma vazia Eu não me acostumo com o tempo moderno Aqui em disparada reponta meus dias Não quero chegar no fim da jornada Goiá que rechada é a alma vazia Hoje me vejo escravo de um mundo novo Que é ganancioso, caborteiro e atrevido Pois na verdade o sistema do mundo louco Fema dos povos em que eu tenha vivido Peço a Deus que me reserve uma morada Na pátria alta pra estender os meus peneiros Quero matear tranquilo de mano a mano Longe do engano quem me tirou o sossego Quero matear tranquilo de mano a mano Longe do engano quem me tirou o sossego Eu não me acostumo com o tempo moderno Aqui em disparada reponta meus dias Não quero chegar no fim da jornada Goiá que rechada é a alma vazia Eu não me acostumo com o tempo moderno Aqui em disparada reponta meus dias Não quero chegar no fim da jornada Goiá que rechada é a alma vazia Parei rodeio na invernada do tempo Recolotei alguns valores extraviados Quando a saudade repontou pra minha alma A vida calma que eu tinha no passado Pra onde foi o tempo e que eu tinha tempo E andejar como monarca nas coxilhas Deixe marrear junto ao fogo de chão Em comunhão e em oração com a família Deixe marrear junto ao fogo de chão Em comunhão e em oração com a família Eu não me acostumo com o tempo moderno Aqui em disparada reponta meus dias Não quero chegar no fim da jornada Goiá que rechada é a alma vazia Eu não me acostumo com o tempo moderno Aqui em disparada reponta meus dias Não quero chegar no fim da jornada Goiá que rechada é a alma vazia Hoje me vejo escravo de um mundo novo Que é ganancioso, caborteiro e atrevido Pois na verdade o sistema do mundo louco Me mata os poucos em que eu tenha vivido Peço a Deus que me reserve uma morada Na pátria alta pra estender os meus peregros Quero matear tranquilo de mano a mano Longe do engano quem me tirou o sossego Quero matear tranquilo de mano a mano Longe do engano quem me tirou o sossego Eu não me acostumo com o tempo moderno Aqui em disparada reponta meus dias Não quero chegar no fim da jornada Goiá que rechada é a alma vazia Eu não me acostumo com o tempo moderno Aqui em disparada reponta meus dias Não quero chegar no fim da jornada Goiá que rechada é a alma vazia Goiá que rechada é a alma vazia Se inscreva no canal. Talento da nossa terra. Apresentação, Selomar Silva. Mais parte, levanta o volume desse rádio, que eu quero ouvir o programa Talentos da Nossa Terra, com o meu amigo Selomar Silva. Oi, galera, estamos de volta nesse trancão, Buenaxe direto aqui, de Porto Alegre, Porto Alegre, bairro Sarangui. Parceria, não mais, os gurizinhos estão aqui, né? Os saltinhos aqui. Mais parceria, os gurizinhos do Bastia Nova. Quem tá aqui, quem tá aqui? Programa Alegre, Dorinha Costa. Olha ali, diz, oi, boa noite, boa noite. Meu amigo, locutor Daniel Costa, de Silvianópolis, Minas Gerais, tá aqui também pra lá em Cadito com a gente. Ouvimos aqui, canção bonita, uma canção aí, ó, da Arce Vieira, Ciranda do Tempo, cantor. A Sandra Precman, lá da cidade de São Leopoldo, né? Tá carenciando aqui pra nossa cidade, de São Leopoldo. Deixa eu ver o que é que ela pediu aqui, gurizinho. Onde tá ela? Onde tá ela? Manda o próximo louvor pra mim e a Clara, né? Vai lá, então, próximo louvor, então, aqui, ó. Deixa eu ver, onde tá a guria que eu botei aqui, né? Pra floréia, pras prendas que tão por aqui, gurizinho, véio. Vem lá de Santa Catarina, de Canoinhas. Quem canta? Daniel Lima, lugar especial. Parma de Dadege, aumenta o volume do rádio, que eu quero ouvir o programa Talento da Nossa Guerra, na apresentação do meu amigo, Serromar Silva. Andando por esses campos, eu vejo tanta beleza. Coisa linda que encanta é a doce natureza. Porém, nada se compara com o que Deus preparou para aquele que aceitar seu filho como salvador. Um lugar especial, onde morte não haverá, Mas somente alegria, como escrito está. Não terá tristeza e dor, nem clamor se ouvirá. Toda lágrima dos olhos nosso Deus enxugará. Este céu que agora vemos, um dia vai se romper, Esta terra em que vivemos, o fogo vai desfazer, Mas quem tem Jesus na vida, terá um corpo transformado. Num abrir e fechar de olhos, estará do outro lado. Um lugar especial, onde morte não haverá, Mas somente alegria, como escrito está. Não terá tristeza e dor, nem clamor se ouvirá. Toda lágrima dos olhos nosso Deus enxugará. Toda lágrima dos olhos nosso Deus enxugará. Talente da Força Terra Apresentação, Selomar Silva Alô, meus amigos, irmãos e irmãs. Aqui quem fala é o repentista de Deus, Lauri Moraes. Um abraço carinhoso a todos vocês que estão ligadinho. E eu também passei aqui para dizer para vocês que eu também estou ligado no programa Talentos da Nossa Terra com o meu grande amigo Selomar Silva. Um grande e carinhoso abraço para vocês. Tchau, 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 tchau. Você está sintonizando Rádio Tempo de Missão Na frequência cento e dois ponto nove FM Em Sapucaí do Sul Rio Grande do Sul Você está ouvindo Talentos da Nossa Terra com Selomar Silva Oê, nós já estamos de volta, cantou para a gente aí, lugar especial, Tanda Lima. Daqui a pouco estamos chegando quase na reta final do nosso programa. Tem pedido aqui, desejo missionário, passora Bárbara aqui também pedindo aqui com a gente. Tivemos um pedacinho, mas era o playback, né? Vamos procurar então por aqui. Enquanto isso, eu vou de fundo musical, agora vai rodar aqui, olha aqui. Tesouro Escondido, Jalsumelo. Quem manda aqui, tem muita sala aqui, né? Que a gente está entrando, olha, da Alberto Correia, diz aí, toca aquela do fundo da grota. Vamos ver se dá, né, Gure? Olha aí o Jalsumelo. Certa noite lendo a Bíblia, muitas passagens encontrei E fazendo uma apanhada, uma conclusão cheguei Que Cristo é o fundamento, pra você que é pedreiro Ele é o pão da vida, pra você que é padeiro Se você é jornalista Ele é as boas novas, se és um floricultor De Saron, ele é a rosa Ele é a pedra viva Se você é escultor Se tu tens teologia Da tua fé o autor Pra você que é soldado Ele é o capitão Ele é o filho de Deus Pra você que é cristão É o cordeiro de Deus Para todo pecador E pra você que é servo Ele é o bom Senhor Ele disse, eu sou a porta Ele disse, eu sou a porta Se você é carpinteiro É o tesouro escondido Se você é um banqueiro Ele é a linda perna Pra você que é joalheiro Se você tem medicina Ele disse, eu sou a porta Você ouviu o Jalsumelo de Santa Rosa Tesouro Escondido Ah, estaremos de volta por aqui Sorria, essa alegria Quando eu cheguei neste lugar Me acolheram Me acolheram com muito amor Agora quero voltar Adeus Dezenove e quarenta e um Segunda-feira estaremos de volta Então vou deixar aqui Favor e merecido Nosso amigo Eres Saldiva Tchau pessoal Grande abraço Ó Ó Mas que barbaridade Fica firme com Jesus Que nem dentada de cavalo E pataço de vestruz Ouvindo o programa Talentos da Nossa Terra O gaúcho não erra O caminho indicado pela cruz O programa que você ouviu Foi de produção independente Os fatos e opiniões Aqui expressos Foram de responsabilidade De seus realizadores Boa noite Sinto dentro da alma A chama da missão Por isso por onde é passo Vou anunciando a salvação Escolhido por Deus Desde o ventre de minha madre Aprendendo com Jesus A mansidão E a bondade O Espírito Santo nos deu Estes lindos versos Que com carinho escrevi Isto é graça de Deus Já que eu sirvo Desde guri